Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal num lugar diferente, mas antes de eu falar de lugar diferente, Estevam, Estevam, Ristófen, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, já deu feliz ano novo para o que tem, pessoal? Feliz ano novo. Já deu? Já, pronto, já dá, feliz ano novo. Pede para ele bater mais forte nesse ombro aí. Ah, é? Não pode, esse é o ombro defeituoso dele. E do meu lado esquerdo, Tadeu Penzendols 2023. 2023, estamos aqui com novidades, muitas novidades para vocês. Muito bom poder falar com vocês novamente e aparecer por aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela visita. Muito animado. Estou muito feliz. Estamos aqui na Penzendols Concept Store, é isso? Estamos no novo QG da Penzendols, mais um QG da Penzendols, que mostra que eu ando meio atrapalhado das ideias, né? Cada vez mais tendo que ter mais espaço para o estoque. Mas estamos num lugar bacana e esperamos a visita de vocês em breve, em breve. Tem café aqui? Tem, tem um cafezinho aqui. Dá para vir tomar um cafezinho, ver se tem alguma oportunidade. Aqui atrás, em geral, serão oportunidades para vocês colecionadores. Então, já teve o Danilo Arifa, veio aqui e levou uma peça que ele queria há muito tempo. Duas peças que faltavam para a coleção dele, ele olhou e falou... Ceita, a venda? Não. Leva, 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 leva. Não, não posso. Gastei com a Mulher Maravilha. Quero para caramba. Leva, Danilo. Porque senão a próxima pessoa que vem aqui vai olhar e vai levar. É uma daquelas peças que a gente não encontra, eu só não posso falar qual a peça que é. Porque tem muita gente que está pedindo nos grupos, mas terão peças que são assim. Se é a última... Tem que vir no showroom da... A gente vai deixar aqui a peça. Então, agora a gente está com espaço bacana, dá para sentar aqui, abrir as peças, conversar, tomar um cafezinho, trocar uma ideia com o JC, com a Priscila, comigo também. Vou tentar sempre estar por aqui. Então, sempre teremos peças difíceis de conseguir ou peça com um pequeno detalhezinho. A gente vai deixar exposto para as pessoas poderem ver e escolher o que querem. Espero a visita de vocês em breve. Eu volto de férias no dia 18 de janeiro. E daí, a partir de 18 de janeiro, a gente vai começar a falar mais para vocês virem para cá. Eu nunca vi essa animação toda. Quando a gente vem aqui, é só para quem vem de fora. Mas, falando em oportunidades. Temos aqui uma oportunidade que veio diretamente da Comic Con Experience. De um stand que o pessoal malhou para caramba. Realmente, algumas coisas deram errado. O pessoal não gostou do stand da Funko, né? Não, teve problema de que os pops exclusivos chegaram somente no sábado. Então, quarta, quinta e sexta... Funko Ticas. Ficaram expondo apenas as imagens ali. Fizeram um esquema prainha ali. Cada barraquinha tinha ali a foto do Funko. E você comprava para receber em casa. Mas, daí no sábado chegou. E o pessoal também reclamou dos preços. Não sei que custo teve para a Piticas. Como foi o acordo deles com a Funko. Mas, o acordo foi que os pops CCXP, eles de verdade não são exclusivos da CCXP Brasil. Então, eles tiveram uma etiqueta... São exclusivos de evento, é isso? Isso. Do mundo todo. Foi, é. Eventos do mundo inteiro. Eventos de inverno do mundo inteiro. Ah, só que aqui a gente está no verão, mas no hemisfério norte ficou para os eventos de inverno. Aqui na Comic Con, eles trocaram um adesivo de Winter Convention e colocaram CCXP. É, então... Ah, tem uma propaganda aqui de uma loja concorrente. Aqui, ó. Aqui, ó. Limited edition. Não, a gente não quer. Não, não é da loja. Não, só está dizendo que é edição limitada. Para com isso. É porque a loja quer. Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. E... Aqui a loja está meio... É do rapaz que cai de bicicleta a cada meia hora. Agora, o que acontece é que sobraram... Sobrou uma certa quantidade desses Funkos. A Piticas não vendeu tudo. Acho que eles trouxeram muito. Uma quantia absurda mesmo. Eles esperavam que vendesse igual o pão na padaria de manhã, né? E, bom, vende muito na Comic Con, mas não é bem assim. Então, alguns, né? Eles distribuíram para algumas lojas aquilo que sobrou. E nós escolhemos aqui para a Penzendol os quatro modelos, que são os modelos que a gente aposta mais, que a gente gosta mais, né? Então, você pode encontrar na Penzendol. E na Penzendol, eles chegaram mais barato do que estavam na Comic Con. Então, isso é outra vantagem. Tadeu, quando fala de Penzendol, ele fala Penzendol duas vezes na mesma frase, para você lembrar que é na Penzendol que você encontra coisas da Penzendol. Na Penzendol. Aqui, falando sobre a Penzendol. No estojinho. No estojo da Penzendol. Mas, começando aqui... Ah, Estevam, vamos lá. Temos quatro exclusivos aqui, que hoje estão na Penzendol, da Funko. Estevam, você que é um especialista nisso, esse barquinho é o barco Viking? É o barco Viking do One Piece. O que é o One Piece? Ninguém conhece o One Piece. Ah, conhece sim. Conhece. Os otakus suados, com certeza não conhecem, e o Sífilis também conhecem. Ele espalha a palavra do Sr. Oda pelos grupos e pelos quatro ventos que passam para aquela loja lá nos jardins. Só uma curiosidade, existe algum anime com mais episódio do que o One Piece? Existe. Existe? Existe. Existe, tem uma doada de uma senhorinha, que eu acho que é da década de 70, se não me engano. Que até hoje passa. Palmeirinha chama. Esse Luffy, esse Luffy é da linha Rides, é isso? É Rides. É Rides. E esse barquinho, qual que é a história desse barquinho aí? Esse daqui, isso é o segundo barquinho do One Piece. Ele é construído por um dos personagens do bando do Chapéu de Palha. Nunca assisti o One Piece porque eu não assisti desde o começo, e eu me desanimo quando olho o tanto de episódio que tem. Eu fico com vontade de assistir, mas eu olho o tanto de episódio e falo, caramba, é muito episódio. Mas tem um jeito de assistir o One Piece. Fast forward. Isso, também. Ou no computador. Assiste cada temporada, assisti uma temporada, mas depois vai assistir outra temporada, depois assisti outra temporada. A gente lê gibi, é assim, gibi nunca acaba. E o que mais temos aqui? Isso aqui é coisa de otaku suado também? Isso aí é coisa de otaku suado. Caramba, mas só tinha coisa de otaku nessa Comic Con? Metade. O que é isso aqui? Isso aí é um personagem de Bleach, o Kyoha. Ele tá chorando, é isso? É, ele é meio triste. Ele era um rolo. Então, é um personagem meio... O que é um rolo? É um... Vamos dizer que é um encosto do anime. É a Luciana do anime. Não, mas é porque ela não tem mais saco com falar de boneco. É isso aí. Isso aqui você já assistiu, Otadeu? Também não. Também não faz. Aproveita que os dois estão no... Então, a Bleach eu perguntei pro Estevam e esse é um que me anima a assistir. Mas aí essa coisa de assistir por temporada e pensar cada temporada como uma coisa diferente, já me anima. Também pro One Piece. Tá bom. E por último, temos quem aqui? Por último, que não é por último. Ah, não. Penúltimo. Por penúltimo é a Ravena Emo. E-girl. Essa Ravena com cabelo colorido e com roupa de passarinho. Ela faz transmissão de jogo na Twitch. Sinceramente, vou falar uma coisa bacana. Eu gostei da magia, do efeito que eles usaram de magia na mão aqui. Eu gostei também e eu gostei desse... Do uniforme? Não, do cabelo bicolor. Eu gostei também desse negócio. É meio Marvel Legends, que é vida, né? Entendi. Bacana, também isso aqui era exclusivo. Também era exclusivo. Com basezinha voadora. Com basezinha voadora. E esse aqui, eles vêm com base? Agora o Funko vêm com base ou não? Nem todos. Nem todos. Alguns. Entendi. Esse aqui, por exemplo, não vem com base. Ah, o que não tem equilíbrio e cai, eles botam base. O que fica em pé sem nada, eles mandam sem base. Eu acho que tem a ver isso, o modelo, né? O projeto do modelo. Tem modelo que não ficaria em pé sem base. Tem como aquelas crianças recém-nascidas que é cabeçuda, né? Quando elas não conseguem ficar... Cabeça grande, né? Cabeça grande, né? Cabeça grande, né? O filho do Ari vem aqui, ó. Ele tem esse problema. Olha o tamanho da cabeça do menino. Vem aqui rapidinho. Ele usa base? Vamos ver se vem com base. Esse aqui é o filho... Você é o filho número 3, do Ari, é isso? Sim. E você também tem a cabeça que vai ser um funko, né? Ele usa base? Ele usa uns tênis maiores, assim, do que o normal. Tem boneco que encaixa nessa cabeça, menina? Não. Só toca mesmo. Bom, então pega o seu boné, faz um favor pro tio. Caramba. Faz o seu... Pega o seu boné, vai até a feira, traz duas maçãs, duas melancias, tudo dentro do boné. Pode trazer também, tá? Mamão. Dá tchau pro pessoal. Uma melancia. Tchau. 2023, fala assim, bom, 2023. Bom, 2023. Que meu pai faça mais filhos, fala. Que meu pai faça mais filhos. É isso aí. Mais Marvel Legends. Mais Marvel Legends. Mais Marvel Legends. Mais Marvel Legends. E Playmobil. Obrigado e nada, fica com Deus, tá? Olha lá, amém. E a cereja do bolo, que isso aqui não dá pra tirar da caixa, porque já é uma caixa. Isso aqui... Estevam. Aliás, tão não é pra tirar que ele vem preso lá dentro da caixa. Isso aqui é pra você pendurar na parede, é isso? Isso aqui é pra pendurar na parede. E o que que é? É um Coringa Super Amigos, é isso? É, isso daí era de prata. Década de 70, New Adams. É, tá aqui, ó. Coringa me lembra muito Super Amigos. O cabelinho... Aquele... Aquele, o Wolverine. Não, o Wolverine. Ou o Wolverine ou o Deviloid, né? Bacana, hein? É muito legal essa coleção, né? Que vem na caixinha de acrílico. Você pode montar, fazer uma composição na parede. E eles começaram com bandas de rock. A gente mostrou aqui no canal, na Penzendolso, eu nem sei se ainda tem. Tinha o do Ozzy. Era o Black Sabbath. Ah, do Black Sabbath. É, eu acho que alguma coisa ainda tem, porque tá sempre lançando. Que nem o último que chegou foi da Cyndi Lauper e voou. O da Cyndi Lauper era muito legal e voou, voou. O Benz achou que tinha do Iron Maiden, né? É, o da Iron Maiden foi um que também voou. E tem um do Metallica com cinco também, muito legal. Tem muitos legais. E daí de quadrinhos já tem bastante também. Então tem a Wanda, tem o Vision. Nossa, já saiu bastante coisa de quadrinho também. E pra Comic Con teve o Coringa, que o Renatão não aguentou. Teve que comprar lá na Comic Con, pagar um milhão de dólares lá. Nesse dia, você tava com ele. E agora chegou na Penzendol os mais baratos. Mas pra te compensar, Renatão, o mentor vai pra você. Você tava querendo o Mentor Revelation. Logo, logo. Ixi, ia. Então desculpa, Renatão. Renatão, deixa o story. E esse Coringa, ele sai um pouco da fórmula da Funko. Porque ele tem até a boquinha saliente embaixo, o queixinho. Tá vendo? É verdade, eu não tinha reparado. É diferente. A boca, eu pensei que fosse um adesivo, alguma coisa assim. Mas não é. Ela é esculpida ali, meu. Mas é porque a assinatura do Coringa, um deles é justamente o rostinho, o sorrisinho feliz, né? Rasgado. E assim como na capa, aqui, número 251, ele vem com a cartinha do Batman na mão. Que é um funquinho também, né? Que é legal que o Batman na cartinha também é um funquinho. É um funquinho. É um funquinho não, é um desenhinho de um funquinho. No final das contas, essas peças, acho que... Vai, daí principalmente o Luffy e o Coringa foram peças muito bem escolhidas pra evento. Acho que são peças diferenciadas. A preto e branco aqui, essa Ravena, não sei. É que são personagens... São pops regulares, né? Quando você pega um veículo ou pega um álbum, acho que fica bem legal de você escolher alguma coisa especial pro evento. Isso daqui, principalmente pra quem é completista, né? Isso daqui pega os completistas de... Os vermes. É, não sei de nada. E falando em coisas de novidades de Penzendalls, novamente, isso aqui que é um jogo de carta? O que que é isso aqui? Eu achei que era adesivo. É, o Estevam achou que era adesivo, daí ele viu que é pesado. Cara, isso aqui foi uma novidade que a gente trouxe aqui pra Penzendalls. Eu já tinha visto alguns anos atrás, tinha uma importadora que tentou inserir no mercado alguns anos atrás. Mas, não sei como foi, porque eu acabei não apostando, mas a importadora que trabalhava uma porrada de coisa acabou descontinuando ou deixando de existir. E agora, uma outra importadora, de um colega muito querido, me convidou pra trabalhar junto com eles esses produtos, que são model kits de metal. Então, achei bem legal. Diversas franquias. Eu ainda não montei nenhum. A Priscila, que trabalha aqui, que é a nossa gerente, ela já montou o pomo do Harry Potter. Montou. Isso. E ela montou com alicate de unha, né? Eu falei, meu, o que é alicate de unha, Priscila? Precisa de um alicate. E é a versão de rico dos antigos Paper Crafts, né? Que eu e os óleos designers, a gente... Mas olha só as pecinhas, isso aqui é legal. Mas você que tem medo de fazer assim como eu, que sou um roda presa pra isso aqui, atrás de cada um tem o seu nível de dificuldade. E aqui vocês estão vendo, aí tem Star Wars, tem a torre aqui do Senhor dos Anéis. Harry Potter. Tem coisas de Harry Potter. Olha só. Star Wars. Tem Star Trek. Olha só, tem Star Trek. Os fãs de Star Trek conversam comigo e falam, nossa, não sai nada de Star Trek. Não tem nada. Model kit pra montar as naves do Star Trek. Muito legal. E, ó, Fábio Avoli já pode vir aqui pegar, porque tem aqui também, ó. Doctor Who. Doctor quem? Doctor Who are you? Who, who, who. Daí tem fora franquias. Ah, você que assistiu Maverick. Aqueles aviões em formato de falo, voando. Aqueles, aquele filme tão heterossexual. Está aqui, ó. Tom Cat, mas é um F-14 que é do primeiro filme. Agora, avião, tem muito modelo de avião. A gente quase não trouxe essa vez. Pra mim veio só um F-14. Olha, você viu? Mas tem uma porrada de modelo de aviões. Esse daí é o caça do comando de em ação. Exatamente. Quanto custa um bicho desse aqui, entendeu? Olha, depende do modelo. Vai de R$99 a R$180. Acho que o mais caro é R$180, mas tem vários modelos. Já começa em R$99. Um que eu quero montar é esse aqui. Ah, o Pérola Negra. Pérola Negra. Tom, tom, tororum, tom, tororum. Eu fico... Olhei e falei, putz, não. Um navio vai ser o mais difícil. E não é. É o nível intermediário. Nível Mongo. É, tem outras coisas que eu fico achando que seria muito mais fácil na hora que você olha, isso é bem mais difícil. E tem um pra mim nível Mongo, assim, bem fácil. O Mongo de... Dessa vez não veio nenhum Mongo, nenhum nível Mongo. Nossa, tem o Boba Fett. Tem o Easy aqui, ó. Ah, a nave do Boba Fett, ó. Ah, Slave I. Essa aqui já é quase um hiper hard. É um hard. É, eu quero montar aqui também, que já é um pouco mais difícil aqui, que é o Express de Hogwarts. Aqui, ó. Como é que é o nome do passarinho aqui? O Buckbeak? Buckbeak. É, esse não chegou pra gente dessa vez, mas espero que em breve cheguem novas. Tem um baby order. Calma aí. Filha do Ari. Como é que chama aqui no Brasil? Bicurso. Bicurso. É o Bicurso. Obrigado, filha do Ari. Tem um baby order. Pô, legal, hein? Agora, isso aqui... E ele já vem com as cores também, mas se você quiser, eu acho que dá até pra customizar com pintura, né? Dá, dá pra customizar. E o legal é que, assim, a gente não conseguiu trazer o portfólio inteiro. O portfólio deles é gigante. Mas eles têm várias peças, eles têm com pintura e sem pintura. Então, é legal, porque daí tanto a pessoa pode comprar sem pintura e querer pintar e customizar, ou não. Ela prefere tudo prateado. Filha da morte. Muita coisa. Legal. Muita coisa. A gente tá aí com uns 30 modelos nesse início. Com isso... Agora eu preciso encontrar a chave, porque chegou a entrega. Olha só. O Ari traz. As crianças. E as crianças que vão comer, né? As crianças que vão comer. Espera um pouquinho que chegou o lanche das crianças. E a gente vai encerrando, enquanto o Tadeu passa na frente da nossa câmera. A gente vai encerrando. Vem aqui o Pop Funko aqui pra gente terminar o vídeo, já que o Tadeu ficou fora. A gente vai encerrar o vídeo. Como é que você encerra o nosso vídeo aqui? Obrigado. Então, é isso aí. Dá tchau. Então, tchau. Tchau. É hora de dar tchau. Nos encontramos muito em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Ô, Ari, pega teus 50 filhos aqui que tão complicado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.